Pecuária em Foco. Oferecimento Fertilizante Zeringer. Orgulho de ser brasileira. Olá, no Pecuária em Foco de hoje você confere o que reserva do leilão Nelore Mundial 2014. Eu, graças a Deus, eu tenho muita sorte. E os leilões da Mundial tem dado muita sorte. Tem saído várias campeãs dos nossos leilões. Pecuária em Foco começa agora. Foco de hoje. Um empresário de coração pecuarista. Uma genética lapidada ao longo dos anos. Há uma década, Luiz Antônio da Silva investe pesado na Seleção Nelore Mundial. Um plantel com 50 doadoras de qualidade extraordinária. Fêmeas especializadas na produção de animais campeões. Luiz, já são 10 anos de dedicação aqui na Fazenda São Luiz. Como que começou a história do Nelore Mundial? A história começou o seguinte. Nós iniciamos aqui com a criação de gado europeu, do Aberdyn, Angus. E depois a gente se partiu para o Nelore. Eu fiz umas parcerias com o preenso. E começamos na Nelore devagarzinho, devagarzinho. Tivemos a felicidade de uma das preenso que surgiu a vaca top nossa, que é italiana, que deu muita alegria para a gente. A gente está dando muita alegria que tem a filha, que é a Gema da Mundial, adquirida pela Rima, no Vilha. Ela foi campeã nacional. A filha da Gema, que é neta da italiana, a Elara, foi bicampeã nacional. E é a alegria da fazenda e é o xodô nosso, essa famosa italiana. A Fazenda São Luiz trabalha com alta produtividade. São 700 animais P.O. em 600 hectares. Exemplares da elite do Nelore. Genética que, mais uma vez, será ofertada no quarto leilão Nelore Mundial. Serão 30 lotes. Em oferta, preenheses, animais campeões de pista e doadoras consagradas. Animais da Fazenda São Luiz e de importantes convidados. Olha, dos leilões, dos outros leilões, foi um sucesso. E esse quarto leilão, nós tivemos a felicidade de, com quem nós falamos, de pôr o melhor disponibilizando de animais que eu não queria, de jeito nenhum, mas pela amizade, pela acreditar no leilão da Mundial, nós conseguimos animais de primeira. Vai ser um leilão fabuloso, vai ser um leilão... E eu, graças a Deus, eu tenho muita sorte. E os leilões da Mundial têm dado muita sorte. Têm saído várias campeãs dos nossos leilões. E a gente fica muito feliz de ser prestigiado por essa família valorista e esses grandes amigos que a gente tem. Luiz, também da italiana vai ter genética neste leilão, né? A italiana, além de nós iniciarmos os leilões com seis doadoras, a italiana é uma delas, e uma doadora de parceria que a gente tem com os amigos. Então nós vamos abrir o leilão com um lote excepcional de doadoras. E eu tenho uma filha da italiana, muito linda, que está na baia, que olha, é o xodó nosso, a assessoria... Não teve jeito. Nós, para prestigiar o leilão, em prestigiar os amigos, nós vamos colocá-la no leilão. Cecília possui uma carcaça maravilhosa. Fêmea muito expressiva e de grande caracterização racial. Forte para a pista e como futura doadora. A ID da Mundial é mais uma belíssima novilha de pista no remate. Descendente de uma das famílias VR, de melhor avaliação. Muito bem premiada em pista. Em sua última competição, foi reservada campeã novilha menor em Santa Fé do Sul. Segue inseminada do ranching. Exemplares que representam a evolução genética da raça Nelore. E depois do intervalo, tem mais leilão Nelore Mundial aqui no Pecuária em Foco. Só um instante. Referência em alta produtividade sustentável. A Geo Agropecuária oferece ao mercado nacional gramas da melhor qualidade e genética de ponta das raças Manga Larga Machador e Nelore. Uma empresa focada em resultados de excelência. A Geo Agropecuária, fazendo mais pelo desenvolvimento do agronegócio. Eringer, parceira do Homem do Campo, por uma agricultura eficiente e sustentável, colaborando com a produção de alimentos para a crescente população do planeta. A pastagem melhorou bastante na minha propriedade. As fórmulas que eu tenho aplicado aqui, através da Eringer e os profissionais deles, que têm me orientado, eu acho que é tudo de bom. Eu recomendo. Valeu, Eringer! Eringer. Orgulho de ser brasileira. Animais de pista premiados, bezerros prontos para competir. Doadoras já consagradas e preenheses cobiçadas pelo mercado. O leilão Nelore Mundial reserva 30 lotes da mais alta qualidade. No Tatersal estarão animais como a jovem doadora, Frivoleza Fiv da EO. Outro animal de grande destaque que nós estamos colocando é uma filha da Amarache 2, que infelizmente ela já morreu. E é um animal que eu não queria dispor de jeito nenhum. Mais assistência e para prestigiar o leilão. Você vê, ela é irmã da Mercedita. E hoje, acho que é uma família mais valorizada no mercado, é da Amarache 2. É um animal que eu queria comprar, mas nós estamos disponibilizando 50%, que é para pegar mais um amigo para fazer parceria com a Mundial. Isabela Fiv Edap é uma linda novilha de biotipo moderno, descendente de uma das famílias mais valorizadas atualmente. Filha da Isabela Fiv Forte com o Gandhi. Fêmea premiada em pista e com um grande futuro como doadora. O leilão Nelore Mundial terá ainda um bezerro diferenciado. Provador tem carcaça ímpar e bons aprumos. Além de ter excelente genética. É Rambo e filha da Libra CB com buctelo. Provador é top 4%, com ponderal de 1,7 kg dia. E tem mais pista no remate. Mirra é uma novilha de carcaça exuberante e bem premiada. Muito feminina, foi segundo prêmio na Exposebu deste ano. Segue prêmio do Duque da Mundial. Tem descendente da família da Peroba. Certeza 1 é filha da Peroba 1 da Onyx com funcionário de Naviraí. Fêmea funcional de ótima carcaça. Foi campeã fêmea adulta em Santa Fé do Sul. E segue muito bem parida de macho do Ilustre. E prêmio do Nassique. O investidor ainda poderá escolher entre Odara da Mundial e Severa da Mundial. Duas jovens bezerras de pista com genética de destaque. Odara é básico em vaca bitelo. E Severa é descendente da grande Libra CB. Com maior satisfação, quem puder vir no nosso leilão no dia 31, será um grande prazer. Vamos recebê-lo de braço aberto. E quem não puder vir, que assista de casa. E eu conto que nós precisamos de bastante gente para fazer uma festa muito bonita. E para prestigiar também os nossos convidados. Gado tem para todo gosto. E este importante remate é dia 31 de julho, quinta-feira, a partir das 21 horas, em São José do Rio Preto. Com transmissão do Canal Rural. Pecuária em Foco de hoje fica por aqui. E eu desejo a você uma ótima noite. Pecuária em Foco. Oferecimento Fertilizantes Erinja. Orgulho de ser brasileira. Orgulho de ser brasileira.